Engaixamento, usando a PowerSmeet não é uma estrutura que me agrade muito porque a primeira barra circula em umas calhas e se tiver os pés para a frente, estou apoiado na barra em cima, a minha anca pode andar de um lado para o outro, coisa que não acontece quando a barra está livre, sem calhas de biomas, ou seja, toda a estrutura de estabilização, toda a cintura não trabalha numa barra que está livre. Se eu pusei os pés muito atrás, o que vai acontecer é que há uma pressão imensa na zona do pescoço. De qualquer modo, tentando encontrar uma posição intermédia, vamos procurar transferir aquilo que sabíamos de uma gáscima de barra livre, os pés, largura dos ombros aproximadamente, vai depender, lá está um pouco da flexibilidade, agora, ponte os pés ligeiramente a apontar para fora, e agora, além de ir para trás, vamos descer até que esta se situa abaixo do nível do joelho, joelhos alinhados para a ponta dos pés, reparem o que eu fiz, larguei a barra e ela continua a controlar e subir. Porta baixo, para quê? Para eu trabalhar glúteos, é nesta parte que eu trabalho os glúteos dos esgotibiais, eles aqui, têm pouca carne, é nesta parte, é cá em baixo. Isso é livre completo. Pronto. 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 Pronto.